Uns vídeos atrás eu expliquei sobre a pop, né, que é a florzinha lá da papoula, que os canadenses usam no peito nessas primeiras semanas de novembro, em honra do Remembrance Day, que rola no dia 11 de novembro, que é uma homenagem aos veteranos de guerra canadenses e tal. E eu perdi a minha já, que é outra parada, eu esqueci de mencionar isso. Tão culturalmente tradicional quanto é usar a pop no peito, é perdê-la, assim, no segundo dia, depois que você comprou. Mas enfim, o assunto de... O assunto do vídeo de hoje, peraí que tá rolando aqui, pra passar esse maluquinha. O assunto do vídeo de hoje é o livro O Décimo Segundo Planeta, que eu li quando era moleque, e eu tô relando agora pra ver como é que é o negócio. E aí, galera, beleza? Você tá mais uma vez dentro do meu carro. Tá um dia bonito hoje em carro, 13 graus, tá bizarro. O sol tá limpo aqui, nem uma nuvem, tá um dia bonito pra caralho. É muito bizarro, um dia bonito assim, em novembro, quando eu já deveria estar esfriando bastante. Mas então, quando eu era moleque, meu pai tinha lá na nossa casa, uma casa que a gente morou em Fortaleza, era uma casa maior e tinha um quarto, um quartinho lá atrás, que não era nem um quarto de empregada. Tinha um quarto de empregada e tinha um segundo quarto. Eu não sei se quem construiu a casa na época achava que quem fosse alugar, quem fosse comprar um no futuro, ia ter duas empregadas que morassem na casa. Deixa eu parar rapidinho aqui no subway que eu tô com fome, mano. Pit stop. Tem vaga aqui pra parar? Caralho. Tudo errado aqui, peraí. Esse estacionamento desse subway é uma bosta. O que eu tava falando mesmo? Ah, sim. O livro Décimo Segundo do Planeta. Quando eu era moleque, meu pai tinha lá na casa que a gente morava em Fortaleza, na verdade a casa de São Luís, eu acho. Tinha dois quartos nos fundos da casa. E um dos quartos ele converteu a uma pequena biblioteca. Com vários livros e tal. Nessa época a minha família era bem religiosa. E tinham vários livros relacionados à religião e tal. Vários livros de estudo bíblico. Mas tinham alguns livros seculares. No caso, secular. No palavreado protestante significa basicamente que não tem conexão. Você vê que isso não é só uma coisa da língua religiosa. Mas enfim. É que eu acho que essa palavra fica melhor contextualizada quando é usada no contexto de alguém que é religioso. Quando você fala... Se eu falar pra alguém a expressão livro secular, talvez a pessoa não entenda imediatamente o que eu tô querendo dizer. No contexto da comunidade de evangélica. Quando você fala livro secular, imediatamente fica claro que é um livro que não tem a ver com dogma cristão. Porque no geral, esse é o tipo de livro que eles costumam ler com mais frequência. Então, eu achei esse livro que se chamava 12º Planeta. Olha, deixa eu entrar aqui. Olha, minha senhora! Eu achei esse livro, 12º Planeta. Nessa pequena biblioteca do meu pai. Fui ler e aí basicamente a premissa é... A mesma do... Eram os deuses astronautas. Mas eu creio que o 12º Planeta, do Zacharias Sitchin, saiu primeiro. Então, o que o cara fez? Ele pegou vários textos antigos, vários registros antigos dos povos sumérios e tal. E aí ele fala que basicamente... Ih, essa faixa que tá parada por causa de construção, tentar entrar aqui no meio desse maluco aqui. Ele basicamente fala que os sumérios, quando eles estão descrevendo os feitos dos deuses e tal, o que ele tá na verdade com o autor desses livros, autores desses escritos, desses relatos que estão falando, eles estão narrando o encontro de civilizações antigas, primitivas, se encontrando com seres extraterrestres que aterrissaram no planeta. E ele tem um cuidado de analisar bastante a narrativa primitiva lá dos povos antigos, de uma forma que até faz sentido. Se você estiver um pouco intencionado assim, se você pender a esse tipo de conspiração, de história alternativa e tal, você não vai deixar entrar não para o filho da puta. Mas que filho da puta, hein? E quando eu era moleque, eu achei muito interessante a forma como ele conciliava os escritos desses povos primitivos com os relatos bíblicos. Eu achei que fazia bastante sentido. Uma das coisas que eu achei mais legal do livro, um dos exemplos de coisas que... Um cara pega uma narrativa bíblica, uma narrativa desses povos primitivos, das antiguidades, e aí ele fala, olha, o contexto que ele dá para a história é isso. Olha, isso aí que eles estavam falando, na verdade, se você considerar a hipótese de que os deuses eram seres de outros planetas, é isso aqui que aquilo quis dizer. Aí no caso, um exemplo que eu sempre achei muito bom, é a história, como ele contextualiza a história da Torre de Babel nesse contexto, nesse background de deuses que vieram de outros planetas. No texto original bíblico, o plano da humanidade é o seguinte, olha, para evitar outro dilúvio e tal, a gente devia construir uma torre bem alta, para que possamos fazer um nome para nós mesmos. E a interpretação desse dogma é o seguinte, que Deus se sentiu ultrajado de que o homem estava sendo tão orgulhoso, porque essa era a ideia, era construir uma torre pelo orgulho pessoal, vamos fazer um nome para nós mesmos, nós vamos ficar famosos por causa dessa Torre de Babel. O que o cara explica, é que o que seria a Torre de Babel, era o equivalente do que aparece nos escritos sumérios e tal, seria a palavra que aparece lá, é um Shem. Eles estavam dizendo, vamos construir um Shem para nós mesmos, para que a gente nunca possa, para que algo assim nunca aconteça com a gente. A interpretação que ele dá isso é o seguinte, Shem eram obeliscos de pedra, no formato de torres, mas não tão grandes, que reis sumérios e reis babelônicos, construíam para si próprios e colocavam, contratavam um artista para esculpir a cara dele, nesse Shem, nesse negócio de pedra, e aí era uma parada assim, para representar a realeza do sujeito. O que ele explica é o seguinte, que na verdade, ele dá um argumento, eu não acredito em nada nessas histórias, eu acho interessante ler e ver essa outra interpretação do negócio, mas o que ele explica é o seguinte, esses Shems, na verdade, eram uma representação das naves espaciais, desses malucos, desses deuses astronautas. Então, o que acontece? Quando o cara construía essa parada, e colocava, os deuses que chegavam, que aterrissavam lá e tal, e se tornavam os reis reales e tal, desse povo, eles se tornavam famosos por causa disso, a fama era consequência deles terem esses foguetes gigantes, com os quais eles podiam voar e fazer algo sobre-humano, para a população primitiva daquela época. Então, a ideia deles era construir algo parecido com o que aqueles caras tinham, porque eles achavam que se eles construíssem algo similar àquilo, os deuses, então, dariam a eles o poder, a capacidade de ter uma nave espacial com a qual eles pudessem fugir, de um dilúvio, como o que aconteceu narrado na Bíblia. Então, é basicamente isso. Por que vários reis também criavam esses shams, para meio que se igualar aos deuses? Esses shams, essas construções, esses obeliscos, se tornavam sinônimo de status. Mas, a interpretação do cara da é o seguinte, eles não estavam, os construtores da Torre de Babel, não estavam atrás de status. Eles queriam construir algo, que os deuses vissem e falavam, ah, é isso que vocês querem, está aqui então a nave espacial. É mais ou menos essa interpretação que ela dá. Eu achei curiosa, como eu falei, eu não acredito nessas histórias, eu acho que são lendas de povos primitivos, mas eu acho muito bacana, muito interessante, como um exercício criativo, talvez até, bolar essas interpretações, que se elas são bem embasadas, elas são interessantes. Mas é isso, eu estou relendo o que eu falei, décimo segundo planeta, eu sei que meu brother Afonso Solano se amarra nesse livro, ele gosta das teorias de deuses astronautas e tal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Se você é novo aqui no canal, se inscreve aí, é rapidinho, e todos os seus sonhos vão se realizar se você se inscrever no meu canal. E é isso aí, gente, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E é isso aí, gente.